Mas sigam sempre para a esquerda. Emerald 20 já cresceu para aí. 2 minutos atrás. O túnel por onde vocês vão começa-se a abrir. E lá dentro o Isaac consegue ver que existem o género de umas criaturas por aqui de um lado para o outro. Parecem ser assim meio ursos. We come in pieces. Pega um bocado de uma ração. Morde um bocado e manda para o pé dele. E o urso come. E o urso afasta-se assim um bocado. Quem é aquele cidadão ali atrás? Master. It's a good master, a bad master. It's a master. Eu faço um fisco para toda a frente. E o gajo mostra-te as parezas. Eu mostro-lhe as minhas. Então o Isaac. Vamos com a iniciativa. Sim. Já estava à espera. O quê? Já? What? 4 derros. E temos 3 ursos à nossa frente. E o gajo tem tipo o crossbow na mão apontada à cara do Isaac. Ok. O gajo não atacou. Isso é muito pior. O Brian vai dar a sua Potion of Fire Breath à coruja. Aqui puxa o Isaac 5 feet ao pé do Brian. Anda menino. Ui. É o urso pelado. Mete-se aqui no meio. Tá a ficar mais complicado, Isaac. Puxar-te. Deixa só chegar ao meu turno. 12 segundos depois. Agora que chegou ao meu turno não sei o que é que eu te fazer. Weapon down. Agora. Eu nem tão pouco tenho a arma. Mas vou continuar a agarrar os coisos. Eu vou continuar a agarrar os coisos. Eu não estou tentando te trickar. Estamos com os Ray Ghosts. Estou tentando falar com o Droghi. Droghi está por aqui. Isso é bom saber. Também provavelmente com o Boss. Ok. Tem alguma forma que você pode chamar os coisos? Eu quero dizer. Eles parecem amigáveis. Mas, sabe. Eles são coisos. Não se preocupe. Eles vão atacar. Se não é necessário. Bom saber. Os urs estão a babar todos. Principalmente aquele que está ao pé do Yuri. Com vontade de espetar os dentes no pescoço do lobo. Se você puder ser tão gentil. Que dizer-lhe. Que estamos esperando por ele fora. Que há algo de valor para compartilhar com ele. É isso. Boa boa boa. Tem que pegar o gajo cá para fora. Não. Não vão pôr lá no meio deles. Foda-se. 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 Ok. O gajo manda-te entrar. Vamos levar a mensagem ao chefe. O que ele está a dizer é que tu. Ires com ele. Para ir e falar com a Droghi. E a Droghi não vem ter com a gente. Puto. That's a fucked up situation. Ok. A gente não tem hipótese então. A gente não te vai deixar ir sozinho lá para ter com gente cá. Tu achas que será a melhor hipótese. É. Se eu quisesse trocar de boneca era a melhor hipótese. Alshandra não queres ir sozinho lá. Poco cheio de canta. Assim sendo. Eu estou a ver que a minha vida está prestes a correr mal. Eu olho para trás. Como quem diz. He's about to go down. Fico invisível até o principio do meu próximo turno. E passo-me ao caralho para aqui. O gajo não sabe onde é que tu estás. Portanto. Vai se mover. Aqui. E vai atacar o lobo. Toma. Crítica. Nem bom dia nem boa tarde. 15 pontos de dano. Daí o wolf olha. Mandar uma trancada neste gajo. Ok. Alshandra este gajo tem um boi a pôr K6. Vai ser fácil para ti. Ok. Queres ver os sets da Alshandra? Sunbow. Conking point. Começais a abrir. Puta. Foda-se. Como é que quase eu fiz? Ixi. Melhorou bastante. E aqui está. É o que é pessoal? Como é que é possível? É. É. É outro. Te errou. O gajo te aparece aqui embaixo. Eles estão a buscar forças. A Coruja vai usar a sua Potion of Fire Breath. Portanto este idiota aqui. Leva 15 de fire damage. Vocês estão do nada. Estão a ver. Grande Familiar. Do nada há a cuspir. Parece um dragão. Monte pela beira das chaves. Charizard. Este palermo daqui. Meu lobo. Chapa. Porcinho polar. Passa por cima do cadáver do outro. E vai atacar aquele lobo. É lá. É. O que é que é isto, meu? Este gajo parece um trator a bater. Põe-se com esta merda. Como é que é, Sun? Folguem vê-lo. Já não ouvi há muito tempo. Bom dia. Estás de volta. Ok. O Brian vai fazer um cosfear nos dois cursos. O primeiro falha. E o segundo safa. O outro lá atrás está feared. Vai aqui para cima tentar perceber onde é que está o Isaac. Quero já tentar cheirar-te. 18. Está boa. Só lhe cheirar a medo. Não sabe exatamente onde é que está o Isaac. Não consegue atacar. Está aqui para o pé deste. E agora vou tentar ser inteligente. Sempre é fácil comigo. Vou fazer isto como action. E vou fazer isto como bonus action. Em mim. O gajo está aqui. Vete também. Miss. Triste. Amage. Miss. E como tenho um amigo próximo tenho sneak attack. Faço com main hand. Faço com off hand. Simba. O Sun não vai atacar. Vou pôr isto aqui no meio destes dois. E como bonus action vou-me transformar num brown death. Segundo safa. Cursic a zero. Fuuu. A conta. Com três ataques. Se beba, Alexandra. Bicho. Acho que é a primeira vez que tu acertas três ataques. É mesmo a sério. A Coruja vai fazer o potion of fire breath. Aí no urso. Leva set fire damage. É que eu poleiro uma lá do fundo. O gajo vê isto a acontecer. E putas com ele. E por cima. O urso chega aqui ao pé do Isaac abraça a árvore. Show. Morde-te aí um bocadinho. Sim. E arranha-te. Puta sério. Levas vinte anos sem perceber o que é que se passou. O gajo estava aqui por baixo. Todo mundo viu uma fk. O gajo tinha safo. Leva um tado. Mas falece na mesma. Acho que tira aqui a bruxinha. E vais cascar a pedra. Ah. Passar a buscar a Coca-Cola. Tu matas o gajo com o quarterstaff. Ah boa. Tão melhor. Mais uma vez. A conta. Parece razoavelmente limpo isto aqui. Tirando a parte do cocó todo durso. Como é que é malta? Bora em perseguição para aqui para cima? Ah pá. Eu ainda tenho o spell. Podemos aproveitar. Então bora. Siga. Dito isto. Tem três vidas. A gente tem um conjunto de potions também. Pá. São para gastar. Malta. Eu estou aqui a ver estas bunas. Sei que são mágicas. Mas não percebo o que é que o ritual possa fazer. Podemos passar isto. Eu não percebo. Eu estou aqui a ver uma espécie de uma paliçada. Ou whatever. Sim. Mas mais uma vez. Isto seria para não entrarem. O gajo quando saiu deixou a porta aberta. E a cocô apertada. Se quiserem fazer um rolo de survival. Podem fazer. Tentar perceber. Para que lado é que o gajo foi. Temos o Yuri com o Kenyringan Smell. Para ir a cheirar essa merda. E claro que ele vem a passar. Eu dou um tapa no cu do urso. Sim. Ele virou para a esquerda. Oh vira o malta. Sempre agarrados à parede da esquerda. Siga.